A todos, que é com grande alegria que realizamos em conjunto com a FRECOM a abertura desta exposição sobre liberdade de expressão. Mais do que uma solenidade, estamos aqui num evento político de repúdio à censura e numa espécie de campanha preventiva contra qualquer tentativa de quem quer que seja no sentido de restringir a liberdade de expressão à liberdade de comunicação. A liberdade de expressão, sobretudo sobre política e questões públicas, é o suporte vital de qualquer democracia. Sobre uma democracia, a gente pode se reunir para falar sobre a crise, debater os problemas da nossa cidade, do Estado do país, pode conspirar contra ou a favor de qualquer governo, para elogiar ou cobrar o atendimento dos pretos cidadãos sem receio de ser preso ou perseguido. Para manter a nossa democracia firme e forte, precisamos, a todo momento, reiterar a nossa crença na liberdade de opinião, na liberdade de expressão, aceitar a pluralidade e respeitar as posições divergentes. Precisamos praticar a democracia, dar exemplo para outros países, porque, infelizmente, não é isso que acontece no mundo afora, nós todos acompanhamos. Segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras, mais de um terço da população mundial vive em países onde não há liberdade de imprensa. Países onde não existe democracia, onde existem graves deficiências no processo democrático. Nas últimas três décadas, vivemos um regime de plena democracia. Desde janeiro de 2015, quando encerramos a ditadura militar em 2004, a democracia vem se tornando cada vez mais forte. Os poderes da República funcionam como autonomia e independência. Os direitos e as garantias individuais são absolutamente respeitados. vivemos sob o império da lei e todos os cidadãos são iguais perante a lei. A Constituição de 88, que nós, deputados, e aí todos nós, juramos defender e cumprir, quando tomamos posse aqui na Câmara, define o Brasil como um Estado democrático de direitos, que tem entre seus fundamentos o pluralismo político. Ela, a Constituição, assegura a todos os cidadãos o direito livre à manifestação do pensamento e estabelece, assim, o artigo 5º, que também é livre à expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou de qualquer tipo de licença. do parágrafo 2º do artigo 520, a Carta Cidadã.